Eram duas francesas O amor imbatível levou os neguinhos direto pra França E botaram bonitos também muito ricos com muita grana E botaram bonitos também muito ricos com muita grana Eram duas francesas faziam amor lá no velourinho Na cantina da lua se apaixonaram por dois neguinhos Vendendo bujingangas O amor imbatível levou os neguinhos direto pra França O amor imbatível levou os neguinhos direto pra França Vendendo bujingangas Vendendo bujingangas Vendendo bujingangas Vendendo bujingangas E botaram bonitos também muito ricos com muita grana E botaram bonitos também muito ricos com muita grana Vendendo bujingangas 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 Vendendo bujingangas